Agora a gente fala do DEC da Lagoa do bairro Lagoa Santa, aqui em Governador Valadares. Ele está de cara nova aí, ó. Olha lá, Lamoni, ó. Você que gosta de passear em Lagoa. A obra é uma reivindicação antiga dos moradores da região. Várias reportagens nós fizemos por ali, né? Eu estive lá no Abraço da Lagoa. Várias ações, a TV Leste esteve junto lá. Foi inaugurada então, né? A reportagem está aqui, pode balançar. A Lagoa está de cara nova. Um DEC foi construído e para acessá-lo foi feita uma ponte com estrutura de alvenaria e guarda-corpo em madeira para garantir a segurança dos frequentadores. As árvores nativas passaram por manutenção e outras espécies foram plantadas. O entorno da Lagoa também ganhou uma ciclofaixa. As obras de revitalização eram esperadas pelos moradores. Essa obra é um grande marco, né? Para a população que já aguardava há muito tempo. Essa revitalização, principalmente o desastoreamento. E essa é uma luta que começou há muitos anos atrás com a dona Dirce, que é da Associação de Moradores do Morado do Vale. Infelizmente ela não conseguiu ver a obra pronta, né? Mas ontem a filha dela estava presente. É uma grande alegria para todos nós. E vai auxiliar muito a todos os moradores, dar mais segurança para todos que frequentam o local, né? Que é paz, é alegria e saúde para a gente. A gente fica até com mais saúde, né? Que aquilo que é bonito a gente vê, a gente sente bem e fica feliz. E eu estou feliz, viu? Estou satisfeita. Eu quero agora ver tudo pronto. Tudo que você falou, gramado, né? Que diz que vai gramar isso aqui. Não sei, essa região. Eu falei, eu estou muito satisfeita e quando tiver reunião eu vou lá e falo. Graças a Deus eu estou vendo aquilo que começou a terminar. Está muito bom, viu? Eu já frequentava esse local aqui, juntamente com minha irmã e o restante da minha família, para a prática de esporte e também de lazer. E agora com essa revitalização vamos frequentar ainda mais, com mais segurança e uma melhor qualidade para a nossa prática do esporte e também do lazer. Essa obra é motivo de muita felicidade e muito orgulho para todos nós moradores aqui do bairro e também é uma melhoria que vai contemplar toda a população da cidade. No espaço revitalizado, algumas pessoas mantinham a rotina de caminhar, correr e fazer outras atividades. E quem já frequenta o local acredita que o novo cenário vai atrair outras pessoas. E eu já vi pessoas falando que agora vão vir para cá direto para poder praticar atividade física. Ficou muito bacana mesmo, a ciclofaixa ficou excelente. E estava faltando isso, né? Porque eu vejo que aqui o bairro realmente tem muitas pessoas que praticam atividade física, corrida, bicicleta. E estava faltando, né? Agora ficou muito bom mesmo. A secretária de junta de obras de governador Valadares explica que para a revitalização foi realizado um estudo hidrológico da Lagoa. O estudo começou a partir de 2022, que a gente viu a necessidade de fazer a revitalização da Lagoa. Em 2022 a gente fez o estudo hidrológico para entender como é que está funcionando, questões da bacia, questões de contribuição, etc. E nesse estudo ele apontou várias informações. Uma das informações relevantes foram as questões da lâmina d'água, que em época só tinha 30 centímetros de lâmina d'água, sendo muito pouco para a Lagoa. E nisso a gente fez o desastreamento da Lagoa, para melhorar o volume de capacidade de recebimento nas épocas de chuva. Em junho de 2023, mais ou menos, foi quando a gente começou a executar a obra. Foi executada também a remoção dos indivíduos arbóreos invasores, de características invasoras, mas também a gente refez o replantio das espécies, das espécies nativas do município. E a visão que a gente fez é melhorar o turismo, ecoturismo do município, não só isso, mas também melhorar para a comunidade, para a utilização, porque aqui é uma área de esporte. Fizemos a revitalização do calçadão ao todo, fizemos as remarcações nas ruas também, para os corredores e ciclistas estarem utilizando. Tá aí, a primeira personagem entrevistada lá lembrou da Dona Disse, né? Eu fui a convite do meu amigo Xavier, lá no Abraço Alagoa, a Dona Disse estava lá no comando da associação, né? É tia do meu amigo e colega de faculdade, tempos de direito, Fernando, Fernando Chaves, ele é o cara. Obrigado.